O quadro de saúde de José Alencar é estável. Ele passou a noite bem e conversou com a presidenta Dilma Rousseff por meia hora. Dilma veio de helicóptero ao Hospital Sírio-Libanês e não conversou com jornalistas. O médico Roberto Calil Filho, da equipe que trata o ex-vice-presidente, disse que Alencar está falante e bem-humorado. Isso, conversar, bater o papo, brincar, sobre tudo. A equipe médica submeteu o ex-vice-presidente a vários exames para saber o que pode ser feito. De qualquer forma, os médicos consideram muito difícil uma nova cirurgia. A opção é um tratamento temporário à base de antibióticos. A quimioterapia para o tratamento do câncer foi suspensa há uma semana. O motivo não foi informado. José Alencar, que estava fazendo tratamento em casa desde o dia 25 de janeiro, voltou aqui para a UTI do Hospital Sírio-Libanês por causa de uma inflamação no peritônio, uma membrana que reveste as paredes do abdômen causada por uma perfuração no intestino.